Eu não tava conseguindo colocar o microfone por conta do creme, eu tinha que colocar com a boca Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui gente pra fazer um vídeo, só que vocês estão percebendo que eu tô num cenário diferente Inclusive a iluminação daqui, maravilhosa hein, sensacional, vocês não acharam? Dá pra pôr mais, eu nem trouxe minha softbox e meu ring light, e hoje eu tô sentindo a iluminação maravilhosa aqui, muito melhor né, olha, gostei Gente, aqui é minha casa nova, a gente não tá morando aqui ainda, eu vou filmar pra vocês as atualizações da minha casa nova, calma Estamos preparando, já chegou a cozinha, e hoje o homem da pedra, a pedra da cozinha, o homem veio medir Então eu disse, bom, vou ter que receber o pessoal aqui, então eu vou gravar aqui na casa nova Nossa, eu molhei minha blusa, Deus olha, eu molhei minha blusa gente, é porque o meu cabelo tá molhado né, vamos lá Hoje nós vamos fazer uma finalização que vocês pediram aqui no canal, e eu atendo vocês É a finalização que define e dá volume da Micaele Souza Vocês pediram no meu último vídeo, ou no penúltimo, e várias pessoas deram um like no comentário que pediu E esse comentário subiu, e eu vi ele nitidamente, e decidi atender, então sempre façam isso Dá uma olhada nos comentários, aqueles que você concordar que eu devo fazer, dá like, que o comentário sobe, e aí eu consigo ver melhor Então, hoje nós vamos fazer a finalização da Micaela, e hoje eu tô muito preparada, porque eu trouxe, eu até comprei um pente Eu comprei um pente pra fazer a finalização igualzinha a dela, porque ela usou esse pente aqui Eu vou fazer, só que o meu é laranja e é neon, porque o Renan que escolheu E gente, quem tá aqui hoje... As Bologames são gominhas de suplemento alimentar em formato de ursinho Pra fazer um tratamento nos seus fios, na sua pele, nas suas unhas, um tratamento de dentro pra fora Inclusive eu tenho que tomar a minha hoje, gente As Bologames, gente, é um mix de vitaminas que vão agir no seu organismo de dentro pra fora Fazendo com que o seu cabelo cresça com mais força, com mais brilho, com mais sedosidade Ajuda nos baby hairs, inclusive eu tenho bastante Ajuda também na transição capilar, ajuda na queda capilar, na quebra capilar Então ajuda de várias formas, porque ele vai tratar com vitaminas Então você vai tomar um mix ali de vitaminas balanceado Pra fazer um tratamento de dentro pra fora Então você já tem sua rotina com os cremes e também tem uma rotininha de vitaminas Difícil é só tomar um por dia, gente, mas sim É um tratamento de um por dia Esse potinho aqui, ele tem 60 unidades, gente Isso mesmo, não é pra 30 dias, gente, é pra 60 dias Então um potinho desse aqui dá pra 60 dias As Bologames tem um sabor laranja, que é o que eu tô tomando hoje Morango, uva e melancia, então tem vários sabores, gente Esse mês as Bologames estão completando 3 aninhos, gente Isso mesmo, 3 aninhos E vai ter cupom de desconto e tem brinde Então entrando no site das Bologames, que eu vou deixar aqui na descrição Clicando no link, você usa meu cupom Que meu cupom é NICOLE, que eu vou deixar aqui na tela Cupom NICOLE, gente, você ganha 30% de desconto Lá no site das Bologames tem kits Tem kit de 60 dias, de 120 dias Tem kit com brinde, eu vou mostrar pra vocês um brinde maravilhoso Então entrando no site, você vê vários kits de tratamento Também vê as Bologames Se você vai lá, escolhe, aplica meu cupom E você ganha 30% de desconto nesse aniversário das Bologames Porém, esse cupom só está válido nessas primeiras 24 horas Se você está assistindo o vídeo agora, já clica, aproveita, coloca meu cupom Que ele já está acabando Então aproveite que só está valendo 30% nessas primeiras 24 horas No aniversário da Bologame, gente Outra coisa, está rolando esse super brinde Que é essa mala da Bologame Gente, olha o tamanho dela, ela é gigante Ela é linda demais Inclusive eu vim aqui hoje usando ela A gente usou ela agora pra tudo Então no site das Bologames você vai ter acesso a esse mimo novo Você aplica meu cupom, escolhe lá o seu kitzinho Que tem kitzinho com mimo Aproveita esse mimo que foi lançado esse mês Que é a mala das Bologames, gente Então não percam Ela é linda, ela é grande, é muito bonita Então acessa a gente aqui na descrição Só nessas primeiras 24 horas 30% mais a mala das Bologames O mimozinho que está lá no site Então confere, não perca que já está acabando Bora lá pro nosso vídeo Eu vou usar esse mesmo creme aqui, gente Quem assistiu os meus vídeos sabe Gente, ela vai usar o Cacho dos Sonhos Que é maravilhoso Já fiz resenha dele aqui no canal Inclusive uma resenha bem antiga minha Hoje eu vou usar os meus cremes favoritos do momento Que é Soft Hair Esse vídeo não é um patrocínio, tá? Da Soft Hair Realmente eu estou usando porque está sendo o meu favorito do momento Esse aqui é o creme de pentear misturinha estimulante Eu trouxe por precaução, caso a Micaele usar Eu trouxe o gel creme Se ela usar um gel, eu estou preparada Peguei ali a escova da minha tia Só pra desembaraçar aqui, ela nem sabe Aí gente, ela falou que vai dividir o cabelo E vai escovar o cabelo Então vamos escovar Pronto, eu já tinha desembaraçado o meu cabelo, gente Por isso que nem está difícil, ó Ele já passa direto assim, ó Porque ele já está desembaraçado Está hidratado também, porque eu hidratei Vou usar esse pentezinho aqui Vou usar um pente, gente Ela fala, pode usar o que você tem em casa Mas não é bem assim Então, só porque ela disse isso Ela disse, não é pra usar o que você tem É pra usar um pente mesmo Então eu fui lá e comprei um Pra seguir a finalização certinha Eu separava aqui em cima Só no topo mesmo da cabeça Eu não dividia assim, entendeu? Eu dividia mais outra mecha Que assim, ó Aí agora sim eu divido, entendeu? Ela primeiro separa o topo da cabeça Ela separou menos Ela separou só aqui, ó Tipo meio na linha da sobrancelha, sabe? Então primeiro a divisão que ela faz é essa Agora ela pega uma segunda parte E ela disse assim Gente, eu divido de lateral, de horizontal, né? Acho que ela vai começar primeiro aqui A parte de baixo Vou botar aqui um pouquinho de água Porque meu cabelo já está quase cego Vim preparada Trouxe meu burrifador Gente, hoje eu estou muito preparada É uma nova Nicole Eu estou na nova casa Eu sou uma nova Nicole Aham Sim Agora eu estou super preparada Vocês sabem que normalmente eu não sou assim, né? Jesus, nem piranha eu trago Vocês sabem que é complicado Agora eu estou super preparada Estou melhorando Depois de cinco anos de canal Estou melhorando Que bom, né? Ih, rapaz Vou pegar assim Uma quantidade boa O suficiente para deixar todos os fios macios e tal, tal Eu tinha muita paciência Massageava muito o meu cabelo Pego da raiz e trago para as pontas Na ponta eu faço isso aqui, ó E solto Sem amassar, entendeu? Só faço isso Nossa, ela faz uma super técnica Vamos lá Vou pegar o meu creme Vou aplicar Aí aplico Massagear bem aqui, ó Nossa, puxei um fio errado Ai, como dói Ela disse que não tenha mais paciência para ficar massageando Só que ela está massageando Então, gente, eu vou falar Mesmo sem paciência Se vocês querem mais definição Massageia bem, tá? Pelo menos no início, né? Depois quando você pegar o costume com o seu cabelo Aí você pode ir E não pegar tão pesado assim na massagem Passei o pente Na pontinha do cabelo Ela enrola Aí passa Ela não amassa Ela só puxa o cabelo assim, ó Para cima, ó Mas ela não amassa Minha mão não está apertando Ela está só segurando E pá Eu vou explicar Ela faz isso Ela não amassa Porque o cabelo dela já é muito enrolado E é tão enrolado Que se ela ficar amassando Ele vai ficar muito curto Sofrer o fator encolhimento Então, ela não precisa ficar amassando Já você e eu, talvez, precisem Então, avalia seu cabelo O meu cabelo, ele não enrola tão fácil Então, eu preciso ficar amassando Mas eu não vou amassar Porque eu estou imitando ela Ó, vamos lá Passei Dessa vez, ele passou mais creme no meu cabelo O pente, né? Peguei a pontinha Enrolei E passei Bati Soltei Amassei não amassando E foi Pelo menos é uma finalização rápida Peguei Já enrolei Já estou pegando até o jeito, gente Antes do pente passar Eu já estou agarrando na minha pontinha E enrolando Legal Agora vem aqui Coisa assim de novo Tico aqui de água Junto com o creme, né? Porque meu cabelo já está quase seco Vai soltar agora a parte de baixo Soltou Dividiu Molhou um pouquinho o cabelo Porque nesse meio tempo o cabelo está querendo secar, né? Finalizei Calma aí Não faltou uma mexinha aqui atrás Isso é bom tocar bem na raiz, tá, gente? Cuidado para não abandonar a sua raiz Pego meu pente Meu pente laranja neon Que está cheio de creme Peguei Olha como eu sou profissional, cara Peguei Quando você soltou, ela tocou, ela tinha terminado Ela tocou, sentiu a raiz seca Ela falou Vou passar mais creme Vou fazer de novo Vocês estão vendo? Quando você tocar em uma parte do seu cabelo Todo seu cabelo está úmido Está com creme Aí você tocou em uma parte que está mais inflada E meio áspera Pega creme E passa ali Finaliza de novo Aquela parte está sem creme Aquela parte vai inflar Aquela parte não vai definir E vai ficar ressecada O que vai controlar seu cabelo Manter ele hidratado Manter ele definido É o creme Então concentra o creme Bora lá Ela vai fazer isso por todo o cabelo Então vamos lá Falta essa minha parte aqui Misturei com a outra Legal, parabéns Agora vamos fazer a parte de cima Aqui, gente, eu vou abrir de novo E botar aqui pra frente Vou passar mais creme nas duas mechas Fazer assim Pega aqui o pente, ó Trago, faço coisinha de novo Nessas mechinhas Eu vou fazendo um dedo liso básico Só pra dar uma enrolada a mais E vou jogando aqui pra trás Ela tem muito, muito mais cabelo que eu, gente Então, tipo, o cabelo dela demorou muito nas divisões O meu cabelo Nossa, já tá secando aqui Vou passar mais água Então o meu cabelo só precisou fazer três divisões O dela precisou fazer mais Porque ela tem mais cabelo E tudo bem, gente O bom dessa finalização é que é rápida Nossa, super rápida Aí ela faz igual a maioria das finalizações, sabe? Ela vai ir separando Tá vendo? Passar o creme Hum, pior que minha raiz, gente É super áspera Essa é a parte mais porosa do meu cabelo É aqui, ó Deová Precisa até pôr mais água, dependendo Até pentear mais Porque é só Deus pela calma Olha Meu Deus Já pega aqui na pontinha Soltou Só que aí Ela faz um dedinho liso De leve Pra trás Só pra dar uma enroladinha Pronto Agora ela vai jogar o cabelo Vou ser bem sincera Não sei se era muito No meu cabelo, no caso Não sei se precisava Tanto que ele já tá bem soltinho, viu, gente? Esse tipo de finalização Não deixa o cacho grudado Não deixa, não A gente não concentrou muito creme nele E o pente solta muito ele Então no meu cabelo, pelo menos, não sei Mas vou fazer igual ela Não sei se deu pra ver Mas joguei tudo Aí ele fica pra trás, assim Vim com essa gelatina aqui Que é dessa Luline Caiu e quebrou o fundo Aí eu tive que colocar Outro potinho Vou pegar aqui uma quantidadezinha E vou amassando, assim, ó Bem pouco, gente Só mesmo pra dar uma seguradinha Nos cachos, entendeu? Agora vai passar um pouquinho de gelatina Eu trouxe o gelzinho, gente O gel creme Que é tipo uma gelatininha Porque ele não é tão forte, sabe? E agora eu não tô conseguindo abrir ele Porque minha mão tá molhada Tá aqui Peguei um pouquinho do gel creme E vou apertar igual ela fez Mas ela disse que aperta só um pouquinho Só pra trazer uma firmezinha Mais no cabelo Ó, tô sem apertar muito Não tô apertando muito forte, né? Só colocando mesmo Ó, gelatina Aí ela joga assim e começa a dançar Tá, mas eu não tô podendo, gente Não tô podendo Tem que trabalhar Vocês tem uma noção Tem que sair agora E vou com esse cabelo Ó, meu topetinho Cabelo cachado é assim Enquanto não seca Só Deus pela causa Vai ficar bem molhado Agora, deixa secar naturalmente E vamos ver o resultado e conversar Pronto, gente Meu cabelo já secou O detalhe ainda tá de dia É tardezinha Porque tá um solzão hoje Tá um dia bem ensolarado E gente, meu cabelo já secou E eu quero já falar várias coisas pra vocês Primeiro, eu estou pra lá de surpresa Eu não sei se foi o efeito apenas do creme de pentear Mas meu cabelo ficou muito definido E eu acredito que seja por conta do pente Mesmo que o pente tire bastante do creme que a gente aplicou Ele divide bem as mexinhas do nosso cabelo Fazendo então a fitagem E a fitagem que importa Então talvez meu cabelo tenha ficado bem definidinho Além do creme de pentear Que já é muito bom Que é o da Soft Hair Os novos que ela lançou com embalagem nova Eu também senti que Por conta do pente Deixou uma definição maravilhosa no meu cabelo O meu cabelo Ele só não ficou mais definido Dá pra meu cabelo ficar mais definido Quem tá acompanhando aqui o canal Já me conhece Já me viu de várias formas E sabe Que esse novo corte que eu fiz Ele deixa o meu cabelo bem cheinho Bem redondinho Bem, sabe Bonitinho assim na lateral Um volume muito legal Mas eu só tô conseguindo atingir esse volume Quando eu uso o difusor A finalização é o seguinte Da Micaele O cabelo dela é tão definido Mas tão definido Que ela não precisa ficar amassando O cabelo dela é tão definido Ela esticando ele enrola do mesmo jeito Então a Micaele não precisa ficar apertando muito os cachos Sabe apertando? Não precisa Porque o cabelo dela já é bem definido Eu fiz a mesma técnica que ela E ficou boa Tirou o efeito encolhimento Eu não tenho muito efeito encolhimento Mas deixou meu cabelo mais esticadinho Você que tem problema de encolhimento Talvez goste muito dessa finalização Porque deixou o cabelo mais esticadinho pra baixo Mas meu cabelo conseguiria definir mais Só se a gente apertasse mais os cachos E usasse um pouco de difusor Aí meu cabelo ficaria bem enroladão Mesmo assim Eu achei que ele ficou lindo Então finalizar com o pente Talvez renda muito bem pro seu cabelo Você poderia tentar Porque eu fiquei bem surpresa Mas tem que usar um creme de pentear bom, gente Porque não adianta a gente esperar resultado De uma finalização com creme de pentear ruim A finalização da Micaela também não deixou muita linha no meu cabelo Deixou um pouquinho Mas assim, bem pouca coisa Não deixou muito Esse negócio de jogar franja pra trás Mesmo que fique um topetinho Esse topetinho que deixa a franja Com esse caimento melhorzinho, sabe? Um pouco mais up Pra não ficar totalmente caída assim Jogar ela pra trás Quando ela tá molhada Que faz aquele topetinho Que eu mostrei pra vocês É o que deixa esse volume melhorzinho Pra alinhar melhor o rosto, sabe? Porque senão a franja fica caindo muito no rosto Se a gente sempre põe pra baixo É bom mudar de vez em quando, gente Então essa finalização deixou meu cabelo mais longo Mas ao mesmo tempo tirou um pouco do volume, gente Meu cabelo ficou muito sem volume Então fica a critério de vocês aí O que fazer para atiçar mais o volume Porque o volume é tranquilo Mas eu gostei Achei um resultado muito bom Brilhoso Foi uma indicação de vocês E eu comprei esse pente Então eu vou ter que usar Então eu vou usar nas minhas finalizações Mesmo que ele arranque o creme Ele faz uma fitinha muito perfeitinha E acaba dando um resultado muito bom Ó, ele arrancou o creme do meu cabelo Ainda assim meu cabelo ficou definido Então eu achei a experiência válida Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever e apertar o sininho, gente No meu Instagram Me seguir no Instagram Que eu converso com vocês lá E também quero saber a opinião de vocês Sobre a finalização da Micaele Que foram vocês que me indicaram Quero saber aqui nos comentários O que vocês acham Então é isso Obrigada por terem assistido E beijo Acessórios Acessórios antifriz Tocas de cetim Duplo cetim com regulador Toalhas de malha Toalhas de microfibra Fronhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria Especializada em acessórios antifriz E aí E aí